Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Jesus abençoe que todos estejam bem, né? Hoje eu quero ensinar vocês a fazer o adubo que eu mais uso aqui no meu quintal, que é o adubo orgânico, né, da farinha de ovo, que eu faço aqui em casa e dá muito certo com as minhas plantas. Eu vou ensinar vocês a fazer a farinha, né, a farinha de ovo, e também vou mostrar como eu coloco em todas as minhas plantas, tá bom? Então, muita gente estava me perguntando o que eu uso para floração e tudo, então eu quero ensinar vocês passo a passo hoje, viu? E também, não só para as flores, ajuda aquelas plantas que não estão dando flores a florir e também ajuda muito nas vagens, né, a ficar mais forte, saudável, porque é isso que eu coloco nas minhas vagens aqui em casa e eu vou estar mostrando para vocês isso tudo. Eu sei que vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas vai valer a pena vocês assistirem esse vídeo até o final, porque muita gente não assiste o vídeo todo e fica, Ju, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então, gente, assiste esse vídeo até o final porque vai valer a pena mesmo. Aqui eu coloco secar no sol, mas tem pessoas que não tem sol assim todos os dias, né? O que deve fazer? Colocar no forno, porque deixe lá no forno por uns 10 minutinhos no máximo, ou 15 até, vai ficar sequinho, sequinho, igual essa daqui, ó. Depois a gente só quebra assim. Se você não quiser quebrar assim, essas cascas de ovo, pode colocar também dentro de um saco. Pega o seu carro e passa em cima desse saco, que vai ficar bem quebradinho. Nesse caso, eu quebrei essas aqui com a mão mesmo. Eu pisei em cima bastante do saco ali e elas ficam assim. Depois que elas ficam assim, tá vendo aí? Vocês vão colocar ela aqui no liquidificador, tá vendo aí? E agora eu vou bater essa misturinha aqui, tá? Vou bater, porque aí a gente vai fazer o quê aqui? A gente vai estar fazendo a farinha de osso, de ovo. Farinha de osso, aliás, que eu também uso bastante farinha de osso, mas eu já compro feita porque é um pouco mais difícil, né, de tá fazendo aqui na onde eu moro, na minha casa. Então eu prefiro já comprar a farinha de osso feita, que eu também coloco nas minhas plantas e em outro vídeo vou estar falando sobre elas. Mas hoje mesmo a gente vai só fazer aqui a farinha de ovo. Vou bater no liquidificador e já volto com vocês. Família, eu quero ensinar pra vocês... Aliás, eu quero passar uma dica maravilhosa pra vocês, viu? Muito boa mesmo, pra não estragar o seu liquidificador, tá bom? Em vez de você colocar aqui nos números, como a gente estivesse fazendo o suco, a vitamina, ou um bolo, algo normal, não. A gente vai aqui na parte de pulsar do liquidificador. Essa parte aqui de pulsar vai fazer toda a diferença, tá? Não puxa pra cá, não. Você puxa pra parte de pulsar, que vai dar certo e não vai estragar o seu liquidificador, tá bom? Essa é uma dica maravilhosa pra vocês e vai andar ainda mais rápido. Então, galera, já bati aqui minha casca de ovo, ainda vou bater mais. Essa aqui é só pra demonstrar pra vocês. Olha como que ficou essa farinha, tá vendo? Tudo naquela parte de pulsar do liquidificador que eu mostrei pra vocês. E aí, isso fica realmente uma farinha. Tem gente que gosta só de amassar o ovo assim e colocar em cima da planta. Pode, pode, mas fica tão feio, gente. Fica muito feio em cima das plantas a casca do ovo assim. Eu não gosto. Eu gosto de colocar assim nas plantas normal, na minha couve, na minha cebolinha, no meu cheiro verde. É onde eu gosto só de amassar o ovo assim, ó, e colocar em cima das minhas plantas, né? Mas em cima das rosas do deserto, não, galera, não faz isso não porque fica feio. Eu gosto de fazer assim e agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco ali nas minhas plantinhas. Vamos lá. Gente, tá vendo aí essa bridal? Olha que linda, né? Repleta de floração. Quando você coloca a farinha de ovo, desse jeito aqui que eu tô colocando, eu coloco dessa quantidade mesmo. Foi uma colher cheia, né? Ajuda muito a abrir todos os cachos. Tem gente que fala, Ju, minhas plantas não estão abrindo o cacho direito. Aí, gente, isso aqui, ó, é um adubo orgânico maravilhoso pra isso também. Ajuda demais, demais, demais. Essa aqui, né, é a dona branca que já caiu bastante da floração e tá aí. Agora eu quero mostrar pra vocês essas outras plantas aqui, olha só. Eu quero mostrar as que estão com vagem, né? Que eu gosto muito de colocar também pra ajudar elas. Olha assim, a quantidade de vagens. Gente, eu vou vender semente, mas não ainda. Primeiro, todo mundo pergunta, vai vender, Ju? Vou, tá? Futuramente eu vou vender, sim, mas elas estão verdinhas, como vocês estão vendo, tá? E no processo de madurar essas belezuras pra ficar ainda mais, né, gordinhas e bonitas. Então, vem cá. Tá aqui me ajudando, porque eu vou colocar assim e ajudam elas, gente, de uma maneira maravilhosa. Hoje eu vou aproveitar que eu tô muito, muito feliz, né? E vou colocar em todas as plantas. Todos os dias eu tô feliz, na verdade. Todos os dias eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Mas hoje, ainda mais. Olha só, gente, como é que eu coloco. É assim, eu coloco, porque muita gente vai estar perguntando. De quanto em quanto tempo? Eu coloco todo mês. Todo mês eu coloco farinha de ovo, farinha de osso, nessas plantas, porque olha o tamanho dessas vages. Tá vendo aí a quantidade de vages que estão? Então, o que eu gosto de fazer? Essa aqui, ó. É quem? A nossa amada Júlio César, né? Todos gostam da minha Júlio César, porque é muito bonita. Muito bonita mesmo. Encho de farinha. Todas as minhas plantas estão com vagens, então a maioria estão com vagens, né? Essa aqui é a Xanadu perfumada, tem vagem também. Só tô tentando polonizar agora a Júlio César, que eu tô tendo uma dificuldade, mas eu vou conseguir também. Eu não desisto das coisas que eu gosto. Agora eu vou mostrar um pouco mais de planta pra vocês, que eu vou estar colocando farinha de ovo. Olha essa cristata aqui, que eu fiz bastante polonização. Vamos ver, né? Olha o tanto que ela tá bonita, gente. Muito bonita. Fiz muita polonização nela. Vamos ver como que vai ser essa polonização que eu fiz. Olha que gracinha. Três vagens. Vamos ver, né? Eu fiz bastante mesmo aqui. Não dá pra ver não, mas eu fiz muita polonização, porque eu quero colher bastante semente, né? Dessa cristata buquê. Incrível. Alguém me perguntou em um dos vídeos aí se pode podar as buquê. Não sendo cristata, porque as cristata buquê, quando você poda, gente, fica muito feia. Não cresce assim algo bonito novamente, né? Mas as buquê normal mesmo, tem que podar sim, faz até bem a elas, porque chega um determinado tempo que as buquê, as rosas do deserto buquê, precisa de uma poda. Não sendo cristata, né? Não sendo cristata, porque eu podo sim as minhas rosas do deserto aqui em casa. Olha só, gente. Essas daqui. Essa aqui é a Santa Claus, pra vocês que estão dando uma olhadinha aí. Essa aqui é a Santa Claus, tá vendo aí que lindeza? Essa aqui é a Dix. Dix, isso mesmo, é a Dix. Ela é muito bonita. E aqui, essa floração intensa que vocês estão vendo aqui, é a Yellow Masterpiece, que é perfumada, né? Que eu adoro. Essa rosa do deserto. Falando nisso, tem muitas vagens também pra me colher, da outra Yellow Masterpiece. E eu vou colocar o quê aqui? Bastante farinha de osso. De ovo. Toda hora eu tô errando. É farinha de ovo, gente. Muita farinha de ovo pra ajudar a abrir esses botões lindamente, porque olha aí, alguns estavam nascendo, né? Alguns estavam saindo assim rasgadinho e estavam precisando de quê? De um cálcio. Maravilhoso que esse ovo, que essa farinha de ovo vai dar pra essa planta, né, gente? Olha que lindeza. Muito bonita. E você vai ver isso aqui ainda mais florido. Se tá florido agora, depois vai dar ainda mais. Essa aqui é a NR12. Olha só. NR12, muito bonita. E vou finalizar essa daqui assim, com bastante. Essa aqui tem que ser umas duas colheres, no mínimo, gente. No mínimo, umas duas colheres aí de farinha de osso pra vocês. Olha só. Essa aqui é a NR12. Tá abrindo assim porque tava na necessidade, gente, de uma farinha de osso, de ovo. Ai, eu vou escrever no comentário aí, gente. É farinha de ovo, gente. Olha só. Tá vendo como que ficou? E tá bonito esse quintal. Tá florido. Muito florido mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá lindo. Não tenho o que reclamar. Perfeição do Senhor. Consegui também fazer aqui uma polonização dessa arábico, né? Olha só. Consegui aqui seis vagens, gente. Eu tô explodindo de alegria porque é a primeira vez que eu consigo polonizar assim uma arábico. Primeira vez. E eu tô muito feliz por isso também. Ela é linda, né? Olha o tamanho desse caldex. E enchi aí de quê? Muita farinha de ovo pra aumentar ainda e fortificar essas vagens pra crescer mais rápido, né? Então é isso, galera. Por hoje é só. Muito obrigada ao carinho de todos. Jesus, Sérgio, José, Dona Maria, Elisângela, Driele, Sena, Lindalva, Luqueri, muitas mulheres que eu esqueci o nome agora, que sempre me mandam mensagens assim de encher o coração e os olhos de lágrima porque eu fico muito emocionada sempre com as mensagens de todos vocês e eu respondo todo mundo. Todos. Vocês podem ver aí que eu respondo todo mundo com muito amor, com muito carinho. Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, família. E tchau, tchau.